Porra minha fé, se bora! Ai, tui, o Zerabão, ui, ai, o Zerabão, ai, tui, o Zerabão Mas esse cara é bonitinho, mas esse cara é demais Mas esse cara é do dadinho, ui, 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 ui O Zerabão, ai, tui, o Zerabão, ui, ai, o Zerabão, mamãe Para o mamãe do Zerabão Mas esse cara não tem cara de artista Não é modelo, meu corpo é sofista Ele só vive rodeado em caminhão E o Zerabão, ai, tui, o Zerabão, ui, ai, 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 o Zerabão Até crescer esse cara já pegou Roubou o mundo de caramba no motor E o Zerabão, o Zerabão, ui, o Zerabão, ui, ai, 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 o Zerabão, u Ui, ai, ui, 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 muốnhrum� Este fono já namorou para mais em 10 Já doerou agora, pés aos seus pés Mas esse cara é a cabeça do ralgo För um novo umênio como tué Ui, 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 serapê Mas esse cara é bonitinho, mas esse cara é danadinho, mas esse cara é demais E como é que o zarabão, ai, ui, zarabão, ui, ai, ui, zarabão, ui, ai, ui, zarabão, ui, ai Mas esse cara é bonitinho, cara de artista, como é o doido do povo é sofista Ele sabe que o rodear o campeão e como é que o zarabão, ai, ui, zarabão, ui, ai, ui, zarabão Ui, zarabão, ui, ai, 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 u Será meu Será meu